Da pra sonhar, velho, da pra sonhar Dá, dá, tem uma cast plate aqui, ó, de boa Porra, eu tô sem bala Caraca, não, morre Beleza, hein, que beleza, cara Hum, hum, hum Tamo jogando fino, né, velho, tamo jogando fino Dá pra sonhar aqui, velho Dá pra sonhar aqui, velho Um, hum, hum Que beleza Obrigado Cuidado Isso Beleza Tamo jogando Tamo jogando Que beleza, hein Aí nós jogamos fino, Ronaldão Aí nós jogamos Caralho, acabou Acabou, cara Que vitória, hein Quando eu falo que jogar com ele é melhor ficar assistindo a câmera dele Então Não existe isso Que loucura Vai, ó Lá temos mais uma, vamos Como é que é? Startou as nove antes das nove e meia vale, né?